O torneio de Natal disputado no Colégio dos Carvalhos em Vila Nova de Gaia entre as seleções de masculinos e femininos de Portugal e Espanha terminou com a vitória das seleções portuguesas de júniores que contaram por vitórias o número de jogos disputados, ou seja, seis. Mais importante que o resultado foi a realização deste torneio por parte da RPV. Como é hábito, nestes momentos de paragem do calendário escolar, aproveitamos sempre para realizar algum estágio de observação ou algum estágio internacional. Mais uma vez, organizamos um estágio em conjunto com a seleção de Espanha e utilizando todos os recursos que nós temos agora com o estágio e com a mudança para os Carvalhos, estamos a utilizar um grupo elevado de atletas, o que se possibilita, na realidade, ter um grupo de atletas com idade de júnior e um grupo de atletas com idade de cadetes e que nos está a dar a possibilidade de, no mesmo momento, fazermos uma avaliação de atletas que já estavam numa listagem que nós vamos construindo ao longo dos vários anos e possibilitar também a integração de novos atletas para realmente e antecipadamente fazermos uma avaliação precisa, porque são atletas com algum potencial que podem integrar a seleção no próximo ano letivo. Temos a capacidade logística em termos de alojamento e também temos, muito próximo do local de alojamento, três pavilhões que utilizamos com regularidade e neste preciso momento estamos a utilizar apenas só dois, mas são dois pavilhões que têm todas as condições para mantermos o estágio permanente aqui nos Carvalhos. Sim, como é hábito, neste momento de Natal, temos sempre a possibilidade também de participar num torneio internacional em Espanha que serve como preparação à competição do ano seguinte. Este ano vamos participar com um grupo, com o núcleo de atletas júnior, visto que a competição do próximo ano é júnior, mas são sempre momentos e dias, portanto, três dias aqui e mais de três dias em Espanha que vão possibilitar a todas as equipas fazerem mais de dez jogos praticamente em seis dias. Portanto, é um ritmo elevado, mas é um ritmo muito útil para quem quer enfrentar o próximo ano num nível competitivo elevado e exigente como é neste momento o escalão de júnior. A mensagem é sempre de esperança, porque acima de tudo nós temos como grande objetivo formar atletas e formar pessoas. O histórico tem-nos dito que temos conseguido. Têm saído atletas do grupo de estágio permanente para as seleções séniores com alguma regularidade e os atletas que não chegam com tanta facilidade às seleções séniores têm com muita regularidade integrado o plantejo de equipas da primeira e da segunda divisão. Portanto, o trabalho tem tido muitos frutos quer para o vôleibol interno quer para o vôleibol internacional ao nível das seleções. Importante será também a participação de Portugal no tradicional torneio de Navidad entre os dias 26 e 30 de dezembro em Guadalajara, Espanha. Na edição deste ano, a seleção júnior orientada por José António Rojas tem a oportunidade de jogar com a Tunísia, Holanda e Espanha que é atual vice-campeã mundial. Já a seleção júnior em femininos orientada por Fernando Luís tem como adversárias a Holanda, a França e a Espanha. São bons os testes para as nossas seleções que têm agendado, para breve, um exame importante. Ganhamos e espero que isto sirva de incentivo aos próximos jogos. É importante porque é totalmente diferente jogar contra seleções do que jogar contra equipas do campeonato nacional normal. A próxima preparação que vamos ter em Espanha tornei em Navidad e depois posteriormente provavelmente para o europeu de júnior e acho que isto é ótimo. Como é que eu costumo dizer, quanto mais forte melhor que a gente aprenda com os erros e mesmo que as coisas não corram bem nós vamos ter... é sempre melhor ter equipas mais fortes para uma pessoa a ver sempre mais competitividade. Sim, se estão portando bem e o entrenamento está salendo bastante bem e eles querem dar lucha aos mais viejos e outra coisa, que se motivam muito porque jogam como equipo contra outro equipo que não é do país deles, senão que é a Espanha. E eles estão motivados que hoje jogamos com eles. Sim, eles estão cogindo um pouco de ritmo porque estão jogando melhor no campeonato nacional e estão jogando bastante acertado. aunque o grupo que estamos jogando no campeonato nacional há 7 juniors, há 5 juniors e 8 cadetes em total. É forte que vamos alcançar neste semestre o nível mais forte que é Holanda, Túnez, España A e España B porque España A foi campeão, subcampeão mundial de juniors no último campeonato mundial. Então é um equipe que já está consolidado se está consolidando. Então vamos ver como jogamos em Espanha. Mas eu penso que vão jogar bem o grupo que vamos levar. Vai bastante acertável. Mas, bueno, tem que ver o ritmo de competência. É importante. Hoje foi um grande jogo que fizemos de manhã. Impecável. Não vou dizer perfeito, mas foi impecável. Dentro daquilo que temos trabalhado é só andarmos à procura através da competição que consigamos essa parte constante nos jogos. para nós é sempre bom porque aí é competição a sério e é que podemos avaliar a sério também todas as nossas jogadoras e os comportamentos mandalos. Em femininos, na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2012 de juniors, Portugal está integrado na Pulseia juntamente com Rússia, Hungria, Finlândia, Grécia e a seleção da casa, a Roménia. Adversários complicados. Na fase da qualificação para o Campeonato da Europa de 2012, os juniors masculinos jogam a Pulseia formada ainda por Alemanha, Eslováquia, Letónia, Áustria e a seleção da casa, a Turquia. Nestas Pulse, o primeiro classificado passa diretamente à fase final, enquanto os segundo e terceiro classificados jogam a terceira ronda. Para Gilda Erris, treinadora principal da Seleção Nacional de Cadetes Femeninos de 2013, a participação no torneio excedeu as expectativas e mostrou-se agradada com a evolução demonstrada pelas suas jogadoras. Eu penso que este torneio, se pudéssemos fazê-lo mais, fosse muito melhor, pelo menos para mim e dentro da preparação da minha equipa, está muito bom. A ganhar em experiência competitiva, porque agora mesmo esse é o primeiro partido internacional que elas estão a jogar, o que jogámos ontem na noite, contra a Espanha. Fiquei muito contente porque elas puderam responder ao que realmente eu estava exigindo-lhes a elas. Já que estamos num clima muito próximo das festas, desejo a todos os familiares, atletas, simpatizantes, todas as pessoas envolvidas na modalidade, um Feliz Natal e um ano de 2012 cheio de sucessos.